VITA Bora Groover Corte seu bravo e vou verde Deu meia noite e a bruxa tá solta Quer fazer feitiçaria no baile Todo veneno que sai da sua boca É doce e vermelho e te deixa na vibe Abra cadáver, tu toma sentada Surra a pintada que você não esquece Não sou bandinha, nem sou a Sabrina Esse é o mundo sombrio de leite O novinho chapa quente com cara de feitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero Beija só, escuta se toca Posso ser bruta então não se choca Te trago com tudo, tu gosta da costa Dessa perigótica, vai A meia noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia noite, salto na sina A meia noite, a meia noite A meia noite, a meia noite Ela joga a cabeça, ela vai se imposta E o posta malvada A voz dela joga a cabeça, ela vai se imposta E o posta malvada Lua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz-me ao crescer Sentimento, mágica e prazer O novinho chapa quente com cara de feitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero Beija só, o novinho chapa quente com cara de feitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero A meia noite, essa magia Te dou veneno na sua língua A meia noite, sou tua sina Foge comigo e vira um dia A meia noite O novinho chapa quente com cara de feitiçado E o posta malvada Foge comigo e vira um dia E o posta malvada O novinho chapa quente com cara de feitiçado E o posta malvada O novinho chapa quente com cara de feitiçado A meia noite O novinho chapa quente com cara de feitiçado A meia noite O novinho chapa quente com cara de feitiçado E o posta malvada